E aí 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 Estamos aqui Entrando no município de Paulo Jacinto Não estava na nossa programação Mas já que estavam passando Pela entrada da cidade Resolvemos dar um saltinho Aqui dentro da cidade Para ver como é a cidade O tamanho da cidade Como ela se comporta Se ela é agressiva Se ela é passiva E é isso aí Você está chegando aí no canal Seja sempre bem vindo Estamos aqui Adentrando já no município de Paulo Jacinto Eu nunca tinha vindo aqui Mas estou vindo agora Então vocês Eu não sei Paulo Jacintense Sei lá Ou é Jacinto Não sei Como é que chama Quem mora aqui Vocês me perdoem Então Vocês aqui da cidade Aquele salve Caloroso Que Deus abençoe a todos Aqui que está chegando aqui Na vossa cidade É o grupo suave na estrada Juntamente com o grupo Motociclista De olho no final da curva Com alguns componentes do Falcões do Baixo São Francisco E piratas Lá da cidade de Penedo Certo? Aqui é o centro Tem uma praça aqui Ali tem o Banco do Brasil Hoje com o meu dia de domingo É Mais um negócio assim Meio Tudo fechado Né Mas Vamos que vamos Suave Na estrada Aê Paulo Jacinto Eu já tinha visto esse nome Nas vans Né Às vezes de Maceió Quando eu vou para Maceió Outros lugares Quando eu estou na estrada Passo por algumas vans Mas eu nunca tinha vindo aqui Confesso Rapaz Tem uns quebra-mola aqui Que os camaradas Estão passando aqui atravessados Pessoal estão ali É que eles estão seguindo aquela ambulância Não querem voltar mais A gente entrou só para olhar Que a ambulância já vai ali para 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 o hospital E eles vão para onde? Tem alguém passando mal Que eu não estou sabendo Rapaz Vamos fazer o retorno aí Bora Fazer o retorno Vamos lá Aí ó O César com a sua Máquina CB650 E o outro aqui na 250 Twist O outro aqui na Lan 250 Aí vem o outro ali O Gil na sua N Max 160 O outro aqui na CB650 F E eu na coração valente papai Vamos embora Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Visita a Paulo Jacinto Né Só Uma passadinha Na cidade de Paulo Jacinto Aqui a delegacia Da Polícia Militar Do estado de Adasalagoas Aqui é pequena aqui Eu acho que só tem essa rua aqui Principal né Aí tem uma igreja Vamos lá Opa Vamos que vamos Vamos que vamos Bora Não Bora Eu tô gravando aqui já Bora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Bora Aí o Clebson O Clebson Com a sua CB Twist 250 E o seu sogro Na garopa É É Vamos embora papai Paulo Jacinto Sinto muito De não ter ficado Mais tempo Mas quem sabe Em uma outra oportunidade Certo Que Deus abençoe a todos Vamos ver se dá pra gente passar ali Na cachoeira do anel Ou é a cachoeira dos anéis Ou é bica Alguma coisa assim Eu Tomara disse que é ali perto Vamos ver se Vamos ver se Tá piscando Tá gravando Mas não sei se ainda tem carga suficiente Tchau Gente Tá Tchau 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 Amém. Amém. Pois é, e aí Gil, o que é que você deseja a viagem? Meu amigo, como eu já falei anteriormente, igual a essa, tem que ser melhor do que essa. O nosso amigo vai dar uma palinha também. Olha que abençoado, Marcelo. Uma viagem muito boa. Marcelo Bagalhães. Fazer de tudo para sempre ser assim, né? Isso. Fazer tudo para outra viagem que a gente espera. Quem deu? Provavelmente logo, logo. Isso, em nome de Jesus a gente chega lá, né? Com os amigos aí na estrada. Deus te abençoe a nossa viagem. Está sendo muito proveitosa, né? Graças a Deus. Fazendo grandes amizades nessa área de motociclista, né? E estamos aí, em nome de Jesus, conseguindo nossos objetivos. Bora, bora falar. Vamos falar, vamos falar. Vamos botar lá no canal, vamos para você se ver lá. Muito bem, muito bem. Bora falar, vamos falar. Dá mais uma palinha aí. Opa, palinha, vamos falar alguma coisa. Vamos. Rapaz, é um prazer encontrar a turma aqui de Peneia, de Igreja Nova. Por acaso. Pois é. Mas eles já se comprometeram comigo, colocaram no grupo e me colocaram nesse time aí. Vai entrar sim, já está dentro. Então, estamos juntos. E misturados. Tem um canalzinho também, Ateliano Deus. Pode procurar lá e vai encontrar as cidades, todas elas de Alagoas. De Alagoas. De Alagoas. É isso aí. Certo? Vou colocar lá no canal também. Muito bem. Para seguir nosso amigo aqui no canal dele. E no canal Suave na Estrada. Legal. Estamos todos juntos com parceria. Em nome de Jesus chegamos lá. É isso aí. Em nome de Deus. Amém. É isso aí pessoal. Mais um parceiro de estrada que encontramos aqui nas mediações aqui de Paulo Jacinto. Já aqui no município de Paulo Jacinto, demos uma paradinha ali para tomar uma água e encontramos esse casal que está aqui na nossa frente. Que é o Ateliano. Ateliano. Lá de Igreja Nova. Fazendo um percurso aqui parecido com o nosso. Ele e a esposa dele. Resolveram sair para dar uma volta aqui nessas mediações desses municípios aqui. Que nós estamos fazendo. Certo? Então eles vão ficar logo ali à frente. Eu esqueci agora qual é a cidade. Ele até comentou. Fizemos ali uma foto. Vou colocar uma foto aí. Vocês vão ver a gente marcando aí o território. Certo? Com umas fotos para registrar os momentos de encontro de pessoas que gostam de viajar em duas rodas. A esposa dele que está com ele até falou. disse, rapaz, eu deixo de andar de carro para andar de moto. É muito gostoso. E ele falando. Ele disse, ó. A minha esposa ainda gosta mais do que eu de andar de moto. Eu disse, parabéns. É isso aí. Vamos que vamos. Né? Aí estão eles, né? Esse casal que está aqui. Com os coletes laranja. Né? Ele está aqui. Né? É. Parece que é uma 500. Essa alta que ela vestrou. Vestrou, parece. Ou não é. Ou é a outra. Certo? Então é isso aí. Se encontrou ali com a gente. Ele já conhece o pessoal também que faz parte, né? Do motogrupo Olho no final da curva. Né? O motogrupo aí que está participando com a gente desse passeio. É. No vídeo aí eu vou colocar aí também o link do canal do Atiliano. Entendeu? Para vocês também visitar, né? Participar também. Ir lá dar um pulinho. E dar aquela força lá no canal dele. Certo? E é isso. Um irmão ajuda o outro. Certo? Um irmão, é... O espírito da Irmandade motociclista. Começa por aí. Certo, pessoal? Olha as curvinhas. É... Graças a Deus. Deus tem abençoado. Jesus tem abençoado o nosso dia de lazer. Né? Aqui já estamos aqui próximo aqui a Viçosa. Certo? Então estamos chegando aqui a próxima Viçosa. E vamos que vamos. Você que está chegando aí, é... Fique à vontade no nosso canal. Se inscreva. Comente. Deixe seu like. Certo? Compartilhe nossos vídeos. E... Estamos sempre explorando, né? Algumas cidades. Nós pretendemos visitar... É... Lugares. Que o pessoal costuma visitar. Pontos turísticos. É... É... Como eu posso dizer? Cachoeira. É... Vale. Entendeu? E é isso aí. É... O pessoal comentou ali, né? Sobre a Cachoeira do Anel. Parece que é Cachoeira do Anel. E... A mulher ali também falou, né? Quem fica aqui à frente. Ela nem... Ela mesmo nem sabe o que vai ver. Diz que nunca foi. Mas veio o pessoal comentando e falando. A gente já viu foto. Mas eu acho que a gente não vai pra lá. Pra também não pegar a estrada à noite. Né? Estamos pegando agora aqui, pessoal. A BR-101. Acabamos de deixar o município de Atalaia. Certo? Vamos agora sentido a São Miguel dos Campos. Né? E... Vamos que vamos. Aí vem a turma aí atrás. Certo? E claro. Olha só. O carretão aqui. O cabalado andando assim, ó. Em 85, ó. Como eu tô aqui. Olha a lapada de vento que eu tô levando aqui. Nessa carreta. Tá vendo aí? O cabalado não pode vacilar aqui em BR não. Entendeu? Aqui tem que ser acima de 100. Tem 100 pra segurar. Entendeu? Pra evitar esse tipo de ultrapassagem assim. Principalmente das carretas. Porque levamos muita lapada de vento. Então, fica aí a dica. Por favor, viu? Se ligue. Você que pega pouca estrada aí. Vai pegar. Nunca pegou. Não sei. Entendeu? Cuidado. Cuidado. O bom é andar sempre acima de 200. Então, vamos embora. Vamos embora. Então, pessoal. É isso aí. Estamos chegando aqui ao município de São Miguel dos Campos. Alagoas. Certo? É... Saímos de lá da... O último município que a gente passou foi Atalaia. Estamos chegando aqui no município de São Miguel dos Campos. E... Tem uma turma aqui na frente. Os outros estão ali atrás. Certo? E é isso aí. Veja aí. Nós estamos aqui na BR-101. Que... Passa aqui beirando... São Miguel dos Campos. Né? Então... Você que está chegando aí no canal. Suave na estrada. Seja bem-vindo. Certo? É maravilhoso. É maravilhoso. Ele está indo para ali. Então... É... Desde já... Nós do canal... Pedindo para você que... Se inscreva. Deixe seu like. Comente. Comente. Né? Compartilhe. Para que nós... Possamos... É... Trazer... Mais... É... Vídeos aqui no canal. Porque... Você... Assistindo nossos vídeos... Comentando... É... Compartilhando... Claro que isso aí vai fazer com que o canal... O canal... Cresça. Né? Cresça. Então... Crescendo... Iremos... Crescer junto. Né? Iremos... Fazer mais viagem. Iremos... Trazer mais... Vídeos. Né? Relacionado a viagem. A turismo. É... A dicas. Né? Então... É isso aí. É... Vou deixar agora aqui um salve. Para... Todos os motociclistas... Né? Que nos acompanha aí... Maciçamente... É... O pessoal... Que está nos acompanhando... É... O... Leandro... Né? O esposo da Zé... O... O... O Piro... Lá de Sergipe... Que mora... É de Pinedo... Mas... Mora lá em Sergipe... É... O... Nosso amigo Ninho... Né? Que fez aquele passeio lá com a gente... Lá na doutora... De Impropriar... Né? E família... Um forte abraço para você... Ninho e toda a família... É... Ao... Michel... E a Viviane... Michel... Do motoclube... É... Cactus do Asfalto... O pessoal... Do... Do... Do motoclube... AMM... Né? Teve alguns que recebeu até o convite... Mas não deu para vir... Mas quem sabe na próxima... Então é isso aí... É... Nosso amigo aí... Aníbal... Né? É... Geovane... Tem... Um momento agora eu esqueci o nome dos outros... Mas... Aquele forte abraço... Certo? O pessoal... Do motoclube... Piratas... Né? Os piratas... E... Não esqueça pessoal... Que... É... O vídeo do sorteio ainda está de pé... Certo? Completando os mil inscritos... Já... Ainda... Estamos aí... É... Sorteando... O controle Gamepad... Como foi... Postado o vídeo aí... No canal... Né? Não esqueça... De deixar aí... O... Seu joinha... Né? Compartilhar... E... Vamos que vamos... Tá? Fizemos esse... Esse passeio aqui... Fizemos esse passeio aqui... Fizemos esse passeio aqui... Juntamente com o pessoal... Do motogrupo... Olho... No final da curva... Né? Que é lá de... Igreja Nova... O pessoal também lá do... Motoclube... O... Falcões... Baixo... São Francisco... Lá de Penedo... É... Que... Tem aqui... Tem aqui também representante... Como o Gil... Né? E o pessoal também... Tem dois aqui representantes... Do... Piratas... Lá também... De Penedo... Então... Um forte abraço aí... Para todos... Que estão participando... Né? Nós estamos aqui... Já no retorno... De nosso passeio... Passando aqui... Nas mediações... Do... De... São... São Miguel dos Campos... Uma viagem... Boa... Agradável... Entre os amigos... Graças a Deus... Deus tenha abençoado... Né? Né? E... Já estamos... É... Nos preparando... Para a próxima... Né? E é isso aí... O pessoal... Olha... Agora já é... Três e dez... Ou seja... Quinze... E dez... Quinze horas e dez... Não... Não almoçamos... Vamos ver os pessoal... Vamos parar aí na frente... Para poder almoçar... Eu acho que o pessoal... Querem almoçar... Não sei se vai almoçar aqui... Em São Miguel... Tem... Churrascaria em cima... Eu já estou aqui... Bocejando... Mas eu acho que já é a fome... Vamos ver se o pessoal vai parar... Vai... Estão sinalizando ali... Então... Vamos... Vamos ver aí... Acho que vamos parar na churrascaria... Vamos ver aí... Churrascaria... Tempero gaúcho... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Mas menina... Essa moto gêmea... 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 Salve... 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 Pessoal do canal... É isso aí... É isso aí... É isso aí... Gente... Estamos chegando aqui... Mais um término... É... Do nosso passeio... Que... Começamos logo cedo pela manhã... Juntamente com o pessoal... Do motogrupo... Lá... De igreja nova... Né... O motogrupo... Olho... Olho no final da curva... Certo... É... O pessoal aí... Do motogrupo... É... O pessoal... O motogrupo... Falcões de Baixo São Francisco... O Gil aí... Representando o pessoal... Tem o pessoal também... Dos Piratas... Né... Motoclube dos Piratas... Que... Também está trazendo aí... Essa participação com a gente... E vamos que vamos... Certo... É... Não deixe... De... Se inscrever... Deixar seu like... Comentar... Certo... Pessoal... Desde já... Eu só tenho a agradecer... Por você estar participando... De assistir nossos vídeos... E... Claro... É... A gente... Sempre... Que saímos... Né... Como hoje mesmo... É... Procurando sempre fazer... Grandes amizades... Né... Como hoje... Eu saí com o Gil... Né... Ele me convidou... Para... É... Junto com o pessoal... Fazer esse passeio... E aí... Graças a Deus... Fizemos... Esse passeio... Né... Estamos terminando aqui... É... É... Graças a Deus... Deus nos abençoou... Né... Nos livrando... Nos protegendo... E nos trazendo... Para... Nossos... Nossos lares... Sã e salvo... Né... E... Isso... É muito importante... Só tenho aqui... Agradecer... Em primeiro lugar... A Ele... Né... O Todo Poderoso... Né... O Senhor Jesus... Onde todo poder... E autoridade... Foi dado ao nome dele... Então... É isso aí... Gente... É isso aí...